Olá, sou o professor Ney Rosauro, essa é a Ney Rosauro Percachim School. Na aula de hoje a gente vai aprender a tocar com quatro baquetas. Eu sei que muitos de vocês não têm instrumentos em casa, mas não é só por isso. Eu gosto de ensinar a técnica de quatro baquetas assim, numa mesa, porque assim a gente não tem notas e pode concentrar exatamente, aprender a técnica, o movimento dos dedos, o torque das mãos. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Eu inicialmente aprendi a tocar quatro baquetas com a técnica Burton, mas eu não gostava muito porque fazia clique e era um pouco, faltava independência. Então depois eu aprendi o Muscle Stevens, mas também não me adaptei com essa técnica, me doía muito os dedos e eu acabei tendinite. Então eu naturalmente desenvolvi uma técnica que tem o melhor do Burton Grip, que é o Power, e usei mais a independência do Muscle Grip e também para evitar o clique. E isso eu gostaria de explicar para vocês rapidamente aqui a diferença. No Burton Grip, a baqueta vai entrar, a baqueta interna vai entrar por fora. Agora vejam bem esses dedos, isso que vai ser fundamental. O dedo anular ou o dedo médio, eles vão ser estendidos. Então tem hora que segura com o dedo anular, tem hora que segura com o dedo médio. Mas veja aqui, as duas baquetas estão sempre encostadas uma na outra. E isso vai dar um clique. O que eu fiz na minha técnica, parte tudo desse dedo anular, que eu curvo esse dedo. Por curvar, a hora que entra essa baqueta, ela é bem mais independente. Ela não vai clicar e não só isso. A baqueta caindo, a mão acaba ficando mais de pé. Veja bem, aqui na mão esquerda, com o Burton Grip, com os dedos encostando a baqueta, a mão, a palma da mão vai estar para baixo. Agora com a minha, aqui como eu deixo cair a baqueta, a minha palma da mão vai estar para cima. Vejam aqui a diferença. Então aqui na técnica Burton original, aqui vai ter muito torque e aqui vai ter pouco torque. Então na minha técnica, como a mão está mais de pé, aqui vai ter, eles vão ter o mesmo torque. Tornando assim, muito mais fácil para fazer o rumo independente e ao mesmo tempo, evitando o clique. Vamos entender o grip agora, começar bem no começo. Gostaria que vocês estendessem a mão e agora fizessem esse movimento. Só com o anular e o mínimo, encostando na mão. Deixa o médio para fora, não precisa esticar ele, deixa ele para fora. Só os dois encostam na palma da mão. Vai entrar agora a baqueta externa, tem uma cavidade natural aqui, ela entra nessa cavidade e vem até o fim, antes de começar o pulso. Não passa demais porque vai atrapalhar o movimento. Então até o fim. Agora faça aquele movimento dos dois dedos. Então veja bem, olha. O anular segura a baqueta e o mínimo encosta na palma da mão. Veja bem, esse vai ser a coisa mais importante do gripe, é manter esse dedo anular curvado. Algumas pessoas no começo têm dificuldades, isso é difícil para mim. Dá uns dois ou três dias e você vai se acostumar. Então é o seguinte, este dedo curvado segura bem a baqueta. Agora veja bem, essa baqueta é segura, mas ela não é boba, ela não é frouxa, ela é firme. Quer dizer, se você apertar muito a baqueta e puxar a baqueta e ela não sair, daí está sendo demais. O normal é você puxar a baqueta, ela encontrar resistência do dedo, mas mesmo assim ela vai sair. Então veja bem, a baqueta bem firme na mão, o dedo médio não encosta na baqueta, vira e aqui. Agora vamos experimentar assim. Só o toque de pulso. Vamos fazer a mesma coisa com a mão esquerda. Entrou, foi aqui na nossa cavidade, até o fim da mão, os dois dedos fecharam, o dedo anular vai apoiar e segurar a baqueta firme, o dedo médio não encosta aqui e agora vamos girar assim. Então, este é o princípio. Gostaria que vocês entendessem e praticassem isso. Olha, vamos ver aqui. Toque simples. Toque duplo. A gente vai dar uma pausa agora e eu gostaria que vocês entendessem bem isso. Veja bem, ponto número 1, o dedo anular sempre curvado. Ponto número 2, o dedo médio não encosta na baqueta. Gira e move os pulsos com a baqueta bem firme. Toque simples e toque duplo. Pratiquem isso e a gente se vê logo logo. Vamos continuar agora. Uma vez que a gente tem a baqueta externa em posição, vamos agora inserir a baqueta interna. Veja, como o dedo anular está curvo, a hora que ela entrar vai gerar um espaço aqui. Por isso que é importante curvar esse dedo. Não deixe o dedo estendido que as baquetas vão se encostar. Importante a gente ter esse espaço. Uma vez que você tem espaço, dá uma mexidinha assim só para sentir que basicamente quem segura essa baqueta essa baqueta são esses dois dedos. Depois a gente vai trabalhar a independência dessa baqueta. Mas por enquanto isso é o suficiente. Então, temos agora o próximo passo, é usar o polegar e o indicador. Esse polegar e o indicador é como se fosse uma baqueta de caixa. Veja bem, usa aqui a primeira falange do dedo indicador e fecha com o polegar. Então, olha aqui, ela está bem firme, como se fosse uma baqueta de caixa. Vamos lá. Baqueta externa, com o dedo anular dobrado, entra a interna, os dois polegar e o indicador seguro e agora que o dedo médio vai encostar aqui. Por favor, não façam isso, não encostem o dedo médio nessa baqueta, porque a gente vai precisar desse espaço aqui. Está aqui. Então, esse é o grip. E essa daqui é o que a gente chama da posição zero, que é a posição mais importante para a gente começar. Vamos agora fazer aqui na mão esquerda. Entrou, pegou. Aqui. Temos aqui a mesma coisa na mão esquerda. Veja bem. Tá? Põe as duas mãos assim. Controla. Igualem as mãos. Então, nós temos aqui as duas baquetas na posição zero. Que é essa posição que dá mais firmeza na baqueta. E também, se você for tocar, por exemplo, percussão múltipla, tiver vários tambores, e tocar é sempre nessa posição zero. Porque ela vai dar muita força e não vai precisar mudar os ervalos. Bom, agora que vocês entenderam a posição zero, eu gostaria que vocês simplesmente praticassem as duas juntas. Vamos começar com a direita. Pratique. Tenho certeza que não vai cair como um flam. As duas juntinhas. Direita e esquerda. Pratique toque simples. Toque duplo. Esse é o princípio. Agora, vou explicar para vocês a continuação. O movimento de cada baqueta. Esse movimento vai ser um movimento circular. Vai ser, basicamente, a gente usando o braço em movimento circular. Veja bem. A primeira baqueta aqui, tentem segurar aqui essa baqueta aqui e simplesmente... Ela vai girar assim. Veja bem aqui. Depois segura essa baqueta aqui e a outra vai girar aqui. É esse. Na verdade, eu estou tocando aqui, ela não vai ficar 100% parada. Ela vai mexer um pouquinho. Mas não é isso que as duas... Essa fica relativamente parada. Você tem que entender esse movimento de torque. Muito importante é que os dedos não se modificam. Olha, interna e externa. A posição da mão e dos dedos é a mesma. Outra coisa, não prende a baqueta, não endurece. Ela é sempre relaxada. Os dedos são relaxados. Tem sempre esse espaço aqui dentro. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar agora a outra baqueta da esquerda e vamos treinar aqui, ó. As baquetas internas. Agora as baquetas externas. Tá? Então eu gostaria que agora, nesse estágio, vocês treinassem. As mãos paralelas, toque simples, toque duplo. Agora as duas de dentro e as duas de fora. E pode combinar, dentro e fora. Tá? Gostaria de dar uma pausa agora. Gostaria que vocês praticassem o que a gente estudou até agora, nessa segunda etapa. Bom, dando continuação o nosso estudo, agora eu gostaria de desenvolver as baquetas. Vamos usar essas duas de dentro e agora eu gostaria que vocês começassem a ver a velocidade delas. Essas duas vão ser importantíssimas. Vocês vão usar muito elas. Ó, toque simples, toque duplo. Você pode até fazer o paradido. Agora eu faço a mesma coisa com as duas de fora. Toque simples, toque duplo e paradido. E etc. Tá? Eu gostaria também que vocês praticassem esse movimento. Só a mão direita. Tá vendo? Ajuda um pouco o braço assim também. Ela não é totalmente dura. E outra coisa, lembrem-se sempre, não modifica a posição dos dedos, não aperta a baqueta. Os dedos são relaxados. Esse espaço aqui está sempre aqui. Então, pratiquem. Olha, toque simples, toque duplo e paradido. E paradido. Tá? Pratique a mesma coisa aqui com a esquerda. Olha lá, só a direita, só a de fora. tá vendo? A esquerda vai ser mais difícil. Talvez vocês vão precisar mais tempo. Então, olha aqui, Pratique aqui, alternado, duplo e paradido. E etc. Depois pode fazer junto. Olha lá. Junto, duplo, e lá de novo aqui. Vamos embora. Toque simples, toque duplo, paradido. Tá? Sejam criativos, façam bastante exercícios e tentem entender bem essa pegada sempre na posição zero. Vamos dar mais uma pausinha pra vocês entenderem esse ságio. Agora que vocês já entenderam bem o grip e podem praticar, eu gostaria de dar os últimos conselhos. Primeiro conselho, vocês vão sentir que tem dois pontos sensíveis na mão que vocês vão precisar cuidar. Primeiro, é aqui no dedo anular que por segurar a baqueta aos poucos você vai desenvolver um pouquinho o calo. Mas esse calo não vai dar trabalho. O outro calo que pode dar trabalho é esse calo da baqueta externa. Aqui vocês vão ter que desenvolver um certo calo e no começo, já quando vocês começarem a fazer esses exercícios, muitos de vocês vão começar a ter uma bolha d'água aqui. Agora, importantíssimo, vou falar, se começar, logo que começar a dar bolha d'água, ponha um band-aid. Não deixe essa bolha d'água explodir, porque daí vai ficar em carne viva. Então, daí você vai ficar várias semanas até curar essa carne viva. Então, logo que começar a bolha d'água, ponha um band-aid e fica alguns dias, algumas semanas até o calo começar a se formar. Daí você pode se livrar do band-aid, certamente você não vai precisar mais depois. Só para acabar, eu gostaria de passar o último exercício, que seria a alternância das baquetas. Eu vou chamar baqueta 1, 2, 3 e 4. Então, vamos alternar. 1, 4, 2, 3. E tenta acelerar. Veja bem que é importante. A mão sempre relaxada. Não muda a posição dos dedos. E sempre esse espacinho aqui. Não endurece a baqueta. Dedos relaxados. Segunda alternância. 4, 1, 3, 2. Outra alternância seria 2, 3, 1, 4. E a última alternância é 3, 2, 4, 1. Então, você já tem toda a base do princípio do Extended Cross Grip. Eu gostaria que você seja paciente trabalhem essa semana só na posição zero. Lembrem-se dos pontos importantes. Dedo anular sempre curvado. Dedo médio não encosta na baqueta. Espaço sempre aqui. Dedo médio encosta aqui. Segura com o polegar e o indicador. E sempre relaxado. Movimento de pulso relaxado e esse movimento sempre esse espaço sempre aqui aberto. Mantenha o relaxado e se vocês tiverem problema não esqueçam o band-aid. Bom proveito e vejo você na próxima aula onde nós vamos aprender a abrir e fechar os intervalos. vamos lá. Tchau. 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 Tchau.